Bom, aí tá o toldo da guepardo. Vamos fazer aqui um teste científico, né? Não deu certo. Toldo da guepardo. Outro teste científico. Agora parou. Nenhuma gota. Ali nós temos água. Vamos botar mais um tanto. Não deu certo. De novo. Nesse vídeo vamos avaliar o toldo Amazon da guepardo. Ele tem aí 3 metros de largura por 2,60 de abertura. É um toldo muito bacana. Mais ou menos meio quilo. Aqui vocês estão vendo o pacote inflado. Porque eu já desmontei e já montei esse toldo pra gente testar. O toldo já vem completo. Ele vem com os pets. E as cordinhas pra você amarrar, inclusive, com regulador de tamanho e tudo mais. Eu testei bem o toldo em casa antes disso aí. Ele suporta bastante vento. Essas cordinhas aqui, elas são bastante elásticas. Então elas aguentam aí dar uma pressão. Mas, mesmo assim, por eu ter realmente um cenário onde eu tenho muito vento. Eu adaptei. Isso aqui é o kit. Isso aqui é carseband. Então se você colocar aí uma borrachinha dessa. Ou na spec. Ou direto no ilhós do toldo. Ela vai absorver aí um pouco de vento. Caso você esteja numa região ou num lugar mais aberto. Eu como gosto de acampar em clareira, em lugares mais abertos. Eu acabo tendo um pouco mais de contato com o vento. Então, eu adaptei essas borrachinhas aqui no kit. Justamente pra poder suportar, pra que ela segure mais a pressão que é aplicada no toldo. Mas, da primeira vez, ele foi sem a borrachinha e ele se comportou muito bem. O material é bastante resistente. Ele é bem costurado. E ele também tem bastante reforço. Em todos os ilhós e toda a parte que você estica. Um outro item que é bastante interessante você colocar nesse kit pro seu toldo. É uma cordinha um pouco mais resistente, tá? Pressupõe-se que o toldo estique por si só. Principalmente na parte de cima que faz a cobertura. Eu não gosto. Eu prefiro que ele esteja com uma cordinha. O interessante dele é que ele não dá vazamento. Eu gostei muito desse toldo no meu equipamento, tá? Uma outra adaptação que eu uso é esse alongador aqui, tá? Isso aqui nada mais é que um nylon, lógico, um nylon de menor resistência que esse aqui. De mais ou menos 1,20m por 3m. Eu fiz com que as furações deles, da lateral do toldo, ficassem iguais. Então eu posso simplesmente emendar isso daqui e fazer um quebra-vento, tá? Ele não vai reter a água, mas ele vai... Por exemplo, se você colocar o toldo virado pro vento, ele vai cortar o vento ali, usando a mesma amarração do toldo de cima, como suporte pra funcionar. Também serve pra você colocar no chão se precisar, ou de repente até cobrir uma fogueira. Eu achei muito interessante, tá? Esse complemento pra esse toldo aqui, mas o toldo em si se comportou muitíssimo bem, tá? Ele não pinga, ele não tem vazamento nem por aquela costura de cima e nem pelo pano, nem pelo tecido, tá? Você só vai ter que ter cuidado aí pra colocar ele do lado certo, porque o toldo, ele tem diferença sim, tá? Esse lado aqui menos brilhante, que seria o lado de baixo, ele não tem repelente à água. Então se você jogar a água aqui, a água vai passar. Desse lado aqui, se você colocar a água, a água fica. É bem interessante isso daí, porque é aqui que foi aplicado o repelente. A parte resinada fica com uma textura de plástico, tá? Enquanto essa daqui você sente mais como um nylon normal. Bora lá testar o toldo Amazon da Guepardo com água, antes de levar isso pro mato. Todas as boas listas de equipamento que vocês forem procurar na internet, seja ela listagens de B.O.B. ou até tralha de acampamento normal, tralha de bushcraft, você vai encontrar um toldo fazendo parte desse kit, desses equipamentos. Por uma série de motivos, tá? Você pode usar pra sombra, pra cobrir a sua barraca durante uma tempestade, pra fazer um abrigo de emergência. Se você fez pro seu B.O.B. uma opção de acampar com rede, tá? Esse toldo vai caber direitinho naquilo que você precisa. O conjunto cobre totalmente a rede Amazon da Guepardo, tá? Mesmo quem gosta de usar a rede mais assim, mais esticada. Por conta do musquiteiro, eu gosto dela um pouquinho mais curvada. Mas mesmo pra quem curte a rede mais esticada, o sistema funciona muito bem. Ali está a água. Nenhuma goteira, tá? Eu coloquei mais ou menos 2 litros e meio de água aí. E a água está totalmente retida. Então, sim, ele retém água. Ele não é só repelente de água, como você também pode usar pra coletar a água numa situação de emergência. É só aí você afrouxar seu toldo que a água vai ficar presa dentro dele. No decorrer do projeto Woodcraft, vocês vão ver bastante esse conjunto aqui funcionando. E aí vai dar uma boa ideia de como é a montagem, de como eu faço a montagem disso tudo, tá? Esse é o conjunto completo, tá? Pesa em média 800 gramas. Tem a corda, que vai segurar a rede também. O encordamento, que a guepardo manda com o seu toldo. Aqui eu tenho os extensores de borracha. E os specs, tá? Pra você já chegar ali e montar o seu conjunto completo. O toldo Amazon, que é muito legal, bastante funcional. E esse complemento aqui, que foi uma gambiarra feita aqui pelo guia, pra ser o corta-vento. Esse conjunto aqui, ele vai funcionar muito bem em mata fechada, praia, clareiras, tá? Ele vai dar uma proteção muito legal de sol, chuva, vento. Vai permitir, talvez, que você alongue um pouco mais o seu abrigo, protegendo, de repente, uma fogueira, até uma fogueira pequena. E é isso aí. Se você gostou, deixa aí o seu joinha, favorite, compartilhe. E é isso aí, até a próxima.